Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, participei da turma 22 do curso Como Fazer Consultoria em Serviços de Alimentação da Mayar Vale. Aqui tá minha apostila, eu tava estudando um pouquinho, o meu certificado, tô bem feliz com ele. E eu vim aqui dividir um pouco com vocês do que eu vivi nesses dois dias de imersão. Bom, eu posso resumir o curso numa única palavra, excelência. Excelência no conteúdo, excelência na dedicação, excelência no conhecimento. Eu já tinha as minhas boas expectativas em relação ao curso e pensava assim, Se no domingo eu saí de lá com essas minhas expectativas atendidas, eu posso dizer que eu vou sair bem satisfeita. Mas foi muito além do que eu imaginei. Eu saí com uma visão mais ampliada do que eu posso oferecer aos clientes, da nossa real importância nos estabelecimentos de alimentação. Então, hoje eu digo que eu não saí satisfeita, mas sim que eu saí realizada. Se você que está aí vendo esse vídeo tem dúvida, tá fácil ou não fácil, faça. Você não vai se arrepender. É muito bom. Eu viajei 1.400 quilômetros e posso dizer que valeu cada segundo e cada centavo do meu investimento. Eu desejo a toda a equipe muito sucesso, que vocês continuem fazendo com excelência e levando conhecimento em todos os cantos do nosso país. Um beijo e fiquem com Deus.